Hoje eu vou demonstrar para vocês um dos melhores bloqueadores de Hades e anúncios que eu conheço. É o ADCLEAR, ele trabalha através de VPN, sendo assim não necessita de root, podendo ser instalado em qualquer aparelho Android. Eu o instalei a poucos instantes, como vocês podem observar, abriu o navegador Chrome e teve 95 Hades bloqueado. Abriu a Picapuri, que é uma loja alternativa de apps, teve 4 Hades bloqueado. Abriu o S File Explorer, que é um gerenciador de tarefas, teve 24 Hades bloqueado. Ele trabalha bloqueando em qualquer navegador, não necessita de configurações adicionais no navegador, apenas no app. Eu vou demonstrar a vocês aqui como ele trabalha, vou abrir aqui um aplicativo de filme, Universo SF. Vou pesquisar aqui por qualquer filme, um seriado que eu estava assistindo. Aqui já iria aparecer alguns Hades. Aqui também talvez já apareceria, ele já está bloqueando. E se torna bem legal você assistir filmes ou séries nos aplicativos gratuitos ou online, porque ele bloqueia tudo. A minha conexão não é das boas. Bom, eu vou sair do aplicativo, como vocês podem ver, normalmente não apareceu nenhum Hades. Mas vou desativar o AdClear e entrar no app, para vocês observarem o que acontece. Abrindo o aplicativo com o AdClear bloqueado, vou na mesma série. Como vocês observam, já temos Hades aqui, até que ele não tem bastante Hades. Apareceu já um aqui, como vocês podem ver, da outra vez não apareceu. Novamente. E fica chato, esses Hades em qualquer app. Vou demonstrar aqui outro aplicativo de filmes, que vai acontecer a mesma coisa. Ó, logo de início já apareceu. Vou ativar novamente ele, para vocês observarem. que ele é bastante eficiente, cumpre realmente o que promete. Ele trabalha em segundo plano. Como vocês observaram, da outra vez já tinha aparecido Hades aqui. Minha conexão não é das melhores, eu não vou esperar reproduzir. Vamos lá, vou mostrar como instala o aplicativo. Ah, vou abrir aqui o navegador. Eu estava fazendo a pesquisa desse game, vou entrar aqui nesse site. A maioria desses sites, são cheios de Hades. Vale dizer que, em alguns sites, talvez você precise desativar o AdClear. Pois, os que contêm muitos Hades, o AdClear bloqueia completamente. Aqui ó, observem os Hades. Temos muitos. Não abriu nenhuma janela suspensa. Temos aqui. Hades e mais Hades. Vou ativar agora o AdClear. Para demonstrar ele agindo no navegador. Entrando novamente no navegador. Os Hades já foram bloqueados. Caso fosse Hades suspenso, iria bloquear também. Ou aqueles Hades que ficam abrindo novas janelas. Aqui foi bloqueado um Hades que tem aqui em cima. Agora vou demonstrar a vocês como instalar e configurá-lo. Vou mostrar a instalação do aplicativo. Vou deixar o link do site oficial do AdClear na descrição do vídeo. Abrindo o site, você vai clicar em instalar AdClear. Vai baixar um pouco e vai encontrar download e instale. Você vai permitir que seu navegador faça o download. Caso o download não inicie automaticamente, você clica em Hades. E mais uma vez vai permitir que seu gerenciador faça o download. E clicar em OK. Feito isto, ele vai aparecer na pasta download. Você abre seu gerenciador de arquivos. Aqui está ele, AdClear. Clica em instalar. A instalação dele é normal. Não necessita tantas configurações. Vale dizer que ele ocupa quase uns 5% da memória RAM. Mas isso varia de aparelho para aparelho. Clicando em abrir, você vai apenas concordar. Para ir até a segunda tela de configurações. Você vai habilitar o VPN. Clica em OK. Aqui ele já está habilitado. Vou mudar aqui o idioma. Aproximar mais do português. Colocar para o espanhol. Você vai agora colocar agregar agora. Aqui são os aplicativos que vão ser gerenciados por ele. Que ele vai filtrar os Hades e propagandas. Clica em continuar. Vai ativar ele como administrador do dispositivo. Ele já está ativo. Não clique mais outra vez, porque ele já está ativo. E instalar certificados. Ele vai pedir uma senha. Senha você coloca qualquer uma. Eu vou colocar de 1 a 4. Aqui você não altera nada em nenhuma das opções. Apenas clique em OK. Pronto. Já está funcionando. É uma instalação simples, como eu disse. Prática e rápida. Aqui clicando em mais. Você vai. Caso, por exemplo, você tenha um. App de canais. Que só seja executado com Hades. Aí você vem aqui. E desmarque ele. Clicando aqui. Pronto. Observe que ele não está mais vermelho. Não está mais marcado. Aí os Hades vão aparecer. Você. Mas. Sendo que ele seja executado. Através. Do AdClear. Você pode marcar. Normalmente. Igualmente é o seu navegador. Aqui você desmarca. Ele não está sendo mais bloqueado pelo AdClear. Bloqueando anúncios e propagandas. Vou abrir aqui. Rapidinho. O ES File Explorer. Para mostrar que ele já está funcionando. Aqui já aparecia. Esse Hades. Ainda não está sendo filtrado. Vou abrir novamente. Pois ele acabou de ser habilitado. Observe que ele já não apareceu mais. Isso já vai poupar o cache da memória ROM também. Aqui. Onde já apareceu o ES File Explorer. E é isso pessoal. A dica de hoje foi como bloquear Hades e propagandas. Tanto em aplicativos. Como no seu navegador. Valeu. Obrigado. Obrigado.